Olá, boa noite. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Dois projetos do Governo em debate na Câmara nesta terça-feira. Um deles, a proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos, teve a admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta tarde. E o plenário da Casa deve votar ainda hoje o projeto de renegociação das dívidas dos Estados. Eu vou conversar mais uma vez com a repórter Carolina Keller, Carolina Becker, que tem as informações. Agora, boa noite, Carolina. Boa noite, Zé. A sessão de votação de renegociação das dívidas dos governos estaduais recomeçou agora há pouco, por volta das 18h20. A dívida vai ser alongada em 20 anos. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC, que limita os gastos públicos por 20 anos. Foram 33 votos a favor e 18 contra. A CCJ não discutiu o mérito da PEC, mas apenas a sua constitucionalidade. Será instalada agora uma comissão para que os debates tenham continuidade. A PEC propõe limitar o aumento dos gastos públicos de um ano à inflação do ano anterior. A medida é defendida pelo ministro da Fazenda, Henrique Meireles, e foi anunciada já no primeiro dia de governo, em maio. A comissão terá até 40 sessões para votar e apresentar um parecer. A proposta ainda precisa ser discutida e votada na Câmara para seguir para o Senado. Zé Luiz. Obrigado, Carolina, pela sua participação e as informações ao vivo. Um canal direto de orientação sobre direitos e serviços públicos para a população feminina em todo o país. É o Ligue 180. Hoje o canal divulgou um balanço das ações nos últimos seis meses. Os detalhes com a repórter Ney Pereira. No primeiro semestre deste ano, o Ligue 180 realizou mais de 555 mil atendimentos à mulher. 52% superior ao realizado no mesmo período do ano passado. Desse total, cerca de 68 mil se referem a relatos de violência contra a mulher. Sobre o assunto, eu converso agora com a secretária nacional de ações temáticas da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Érica Filipelli. Secretária, a que se deve esse crescimento? Nós estamos agora em agosto comemorando os 10 anos da Lei Maria da Penha, que foi uma lei que veio para revolucionar realmente a questão da violência que acontecia contra a mulher. E hoje a gente vê toda a sociedade se engajando, se envolvendo. Então, o Disque 180 aumentou bastante de 2015 para 2016, o primeiro semestre, o número de denúncias. E muito se deve pelo conhecimento de toda a sociedade com relação à lei, com relação ao que diz a lei sobre a violência contra a mulher. Secretária, as mulheres negras continuam sendo as maiores vítimas, né? É verdade. Esse é um desafio que nós temos aqui, não só a nossa secretaria, mas toda a sociedade, toda a população brasileira, com relação às mulheres negras, que envolvem tanto as pretas quanto as pardas. E é um desafio nosso, né? Da secretaria, para a gente se envolver com ações governamentais e também com outros ministérios, para a gente tentar sanar o motivo, conhecer qual é o motivo e também para tentar sanar a questão da violência contra a mulher negra. Obrigado, secretária. A Central de Atendimento à Mulher atende ligações de 16 países. De Brasília, Ney Pereira. Nas Olimpíadas, ficamos de olho nos atletas e sabemos que atrás de cada conquista, há muito treino. E para ajudar no desempenho deles, lá estão os treinadores. E pensando nos futuros treinadores olímpicos e paralímpicos, foi organizado um encontro só para eles. A Casa dos Treinadores vai reunir no espaço da Casa Brasil treinadores olímpicos e paralímpicos do mundo todo até o dia 11 de agosto. O evento vai contar com apresentações, discussões e workshops sobre a formação de técnicos esportivos. A primeira palestra foi de Marcos Lerba, que conquistou diversos títulos mundiais à frente da seleção brasileira de vôleibol masculino. Essa oportunidade abre uma visão maior do que vem sendo feito no mundo e, claro, oportuniza que a gente trace planejamento em vários esportes, planejamentos estratégicos que possam possibilitar ao Brasil, no futuro, alcançar grandes resultados. A Casa dos Treinadores é uma parceria entre o Ministério do Esporte, o Conselho Internacional para a Excelência de Treinadores e a Universidade Federal do Paraná. A ideia é aproveitar o período dos Jogos Olímpicos para incentivar redes de relacionamento e interação entre treinadores, professores e líderes do esporte. Um dos grandes legados que nós podemos deixar para as Olimpíadas do país é que nós venhamos a valorizar a prática e valorizar as atividades com os treinadores. Utilizando a simbologia do fogo olímpico, nós temos que ter o respeito e a chama permanente para a prática e para o avanço da formação de treinadores. O treinamento de atletas estrangeiros que estarão nas Olimpíadas continua em Brasília. O Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da cidade recebe esportistas de várias partes do mundo. Além disso, no local também tem cursos de formação de treinadores e aulas para as crianças. Clima seco e sol forte na capital do país. Para os atletas olímpicos, mais um dia de treino pesado. É no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais, em Brasília, que delegações do mundo inteiro fazem o aquecimento para os Jogos Rio 2016. Inaugurado em março de 2014, o Parque Aquático integra a Rede Nacional de Treinamento, um dos principais projetos de legado das Olimpíadas. O Centro de Excelência em Saltos Ornamentais é uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Universidade de Brasília. Um milhão e novecentos mil reais foram investidos pelo governo federal na construção do espaço. Grandes nomes dos saltos ornamentais que foram classificados para as Olimpíadas, como Hugo Parise e Jackson Rondinelli, treinam no local. Já a delegação australiana treina pela segunda vez em Brasília. A importância de ter um centro que fornece essa infraestrutura é realmente estar recebendo esse celeiro de outros atletas, que vem de outro país, porque vem a qualidade do trabalho que vem sendo feito aqui e usam a estrutura também. Isso ajuda no intercâmbio cultural do esporte. Para o atleta Grant Neal, o espaço tem ajudado e muito a melhorar o desempenho da equipe no esporte. Segundo ele, o centro é excelente e oferece toda a infraestrutura que ele precisa. Além das piscinas olímpicas e de saltos ornamentais, o espaço tem ainda toda uma estrutura fora d'água para que os competidores melhorem a sua performance. A gente assiste a aula de educação física e procura selecionar crianças que tenham o biotipo adequado. Posteriormente elas vêm para a piscina e fazem um teste de força, flexibilidade, onde a gente de fato seleciona as crianças que vão fazer parte do nosso projeto. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.